Olá pessoal do Paracentro Umbanda, Casa de Bailecha Certeiro e Veja Seara Teide Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz, Benção Maria Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Meio Fundamental, 637 A Umbanda é linda, tão linda é Quando seus filhos são filhos de pé A Umbanda é linda, tão linda é Quando seus filhos são filhos de pé A Umbanda é linda, tão linda é linda é o Meio Fundamental, 637 Bronca dos guias, bronca dos guias A pergunta da irmã foi assim, eu tomei uma bronca da cabocla Que eu fui lá, que eu trabalho no terreiro lá E eu fiquei toda sem graça, estou com vergonha de voltar O que o senhor me orienta? Irmã, nós já conversamos e eu trouxe esse vídeo para o canal Para justamente, que pode ser a dúvida de muitos também Irmã, eu voltaria no terreiro Voltaria no terreiro que você frequenta Conversaria com a cabocla Falaria com a cabocla como você se sentiu Mas bronca, irmã, olha Eu penso assim Enquanto uma entidade está te dando uma bronca Ela se preocupa com você Enquanto a tua mãe, teu pai de santo Te dá a bronca Eles se preocupam com você Quando eles pararem de dar bronca Aí você fica preocupado Quando eles pararem Quando eles pararem de se preocupar De ver você Aí sim você tem que se preocupar Porque bronca faz parte do nosso aprendizado A bronca dos guias faz parte Eu tomo bronca até hoje Nas entidades que trabalham comigo Isso quando o pai Manuel Não fala para todo mundo Ah, o meu menino fez isso O meu menino fez isso Já puxei a orelha dele E fala para os meus filhos de santo Nossa, quantas broncas Eu já tomo Acabou com ele acima Deixei da minha mãe Da mãe sair pura Para entrar na minha mãe E assim, eu vejo as broncas dos guias Como orientação Eu não estou falando humilhação Humilhação é outra coisa Estou falando bronca no sentido De evoluir a pessoa De ajudar De ensinar Não estou falando de humilhação Isso para mim é outra coisa Estou falando de bronca mesmo Bronca que os guias Querem nos corrigir Eles querem nos dar um alerta Querem chamar a atenção Nos trazer para a realidade Nos trazer Para que nós possamos entrar no eixo E continuar a seguir o caminho de luz O caminho da verdade Voltar para o caminho Que irmã Vamos e venhamos E convenhamos Quantas vezes nessa vida Nós já nos desviamos Quantas vezes nessa vida Nós já saímos daquele caminho Nós já saímos do caminho E se não é um guia Ou um amigo Ou uma pessoa Nos trazer de volta A gente continuaria No caminho errado Então a bronca As broncas que os guias dão No meu entender É isso Eu graças a Deus Tomo bronca até hoje Porque eu acredito Que eu estou indo Cada vez mais no caminho certo Mas quando eu faço algo errado Seu flecha certeira Pai Manuel Sete caveiras Todos os guias da minha coroa Me dão bronca Até do erê Eu já tomei bronca Até do erê Da criança que trabalha comigo Já me deu bronca Então eu não vejo a bronca Como algo de negativo Eu vejo a bronca Sim Como algo Como algo instrutivo Para que você possa se corrigir E como nós mesmos conversamos Você conversou comigo Não foi uma bronca De humilhação Foi uma bronca Uma bronca de correção mesmo Não é isso? Porque você estava conversando No momento que não podia conversar Na gira Não é isso? E te corrigiu Minha filha Você não pode conversar Isso foi chamada de atenção Não foi nem bronca Na realidade Tá bom? Vamos Limpe esse seu coração Volta lá no terreiro Conversa Dá um abraço Sacaduca Que eu tenho certeza Que ela te ama E ela fez isso No único sentido Para que você pudesse Se corrigir E pudesse estar Mais atuante na corrente Tá bom? Na corrente Não é lugar de conversar mesmo Um grande abraço No coração Grande beijo Para vocês Deixe o seu like Se você gostou desse vídeo Se você não gostou Deixe o seu like Não tem problema Aquele abraço Me ajuda a compartilhar E rumo aos 30 mil Já chegamos nos 25 mil Ou estamos quase nos 25 mil Faz tempo que eu não vejo Ou já estamos Ou já passamos Mas só falta 5 mil Para a gente atingir Uns 30 mil inscritos Tá bom? Grande beijo no coração